Pedem-nos para resolver e representar graficamente este sistema de equações. Em jeito de revisão, resolver um sistema de equações significa determinar os valores de x e de y que satisfazem ambas as equações. Uma das formas de o fazer é usar uma das equações para determinar o x ou o y e substituir por esse valor na outra. Dessa forma, usamos ambas as equações. Comecemos pela segunda equação. y menos x igual a 5. É bastante fácil determinar y. Basta adicionar x a ambos os lados da equação. Adicionamos x. No lado esquerdo, estes x cancelam-se. O menos x e o mais x. E ficamos com y igual a 5 mais x. y igual a 5 mais x. Fazer isto permite que, sempre que virmos y na outra equação, possamos substituí-lo por 5 mais x. A outra equação era, vou usar o cor de laranja, 9x mais 3y igual a 15. A segunda equação diz-nos que y é igual a 5 mais x. Então, na primeira equação, podemos substituir y por 5 mais x e assim estaremos a usar ambas as equações. Vamos fazer isso. Vamos substituir y por 5 mais x. Assim, 9x mais 3y igual a 15 passa a 9x mais 3 vezes y. A segunda equação diz-nos que y é igual a 5 mais x. Então, vamos substituir o y por 5 mais x. 3 vezes 5 mais x. E isto é igual a 15. É igual a 15. Agora, é só determinar o x. Fica 9x mais 3 vezes 5 é 15, mais 3 vezes x é 3x. Tudo isto é igual a 15. Podemos adicionar 9x a 3x e dá 12x mais 15. É igual a 15. Subtraímos 15 a ambos os lados. Subtraímos 15 a ambos os lados para ficarmos apenas com o termo com x no lado esquerdo. Estes cancelam-se e ficamos com 12x igual a 0. Dividimos ambos os lados por 12 e dá x igual a 0 sobre 12 ou x igual a 0. Vou descer isto um pouco. x é igual a 0. Se x é igual a 0, qual é o valor de y? Podemos substituir em qualquer uma destas equações. Se substituirmos x por 0 na primeira equação, ficamos com 9 vezes 0 mais 3y igual a 15. Isto é o mesmo que 0. Por isso, podemos dizer que 3y é igual a 15. Dividimos ambos os lados por 3 e ficamos com y igual a 15 sobre 3, ou 5. y é igual a 5. E podemos testar. Este valor também satisfaz a equação. y, 5 menos 0, também é igual a 5. Assim, o valor x é igual a... Vou usar verde. O valor x igual a 0, y igual a 5, satisfaz ambas as equações. A primeira parte está feita. Vamos fazer a segunda, em que nos pedem que representemos graficamente. A segunda equação é muito fácil de representar graficamente. Acabámos de pô-la na forma de y igual a mx mais b. Vou reescrevê-la. Vou trocar o x e o 5 para que fique mesmo na forma y igual a mx mais b. y é igual a x mais 5. A ordenada na origem é 5. 1, 2, 3, 4, 5. E o declive é 1. Nesta equação, o coeficiente de x é 1. Fica qualquer coisa deste género. A reta... Deixem cá ver se consigo desenhá-la como deve ser. A reta fica assim. Tem um declive de 1. Se deslocarmos uma unidade para a esquerda, temos de descer outra. Se deslocarmos uma unidade para a direita, teremos de subir outra. Não está nada má. Esta reta representa esta equação. Agora vamos representar graficamente a primeira. Só temos de pôr na forma y igual a mx mais b, ou em forma de equação reduzida da reta. Vou fazer isto a verde. Temos 9x mais 3y igual a 15. Podemos fazer uma simplificação logo à partida. Todos estes números são múltiplos de 3. Portanto, vamos dividir tudo por 3 para simplificar. Ficamos com 3x mais y igual a 5. Agora podemos subtrair 3x a ambos os lados. Subtraímos 3x a ambos os lados e ficamos com y igual a menos 3x mais 5. É assim que fica a primeira equação. Se quisermos, pô-la na forma de equação reduzida da reta. y é igual a menos 3x mais 5. Vamos representar graficamente. A ordenada na origem é 5, 0, 5 e o declive é menos 3. Se avançarmos uma unidade no eixo dos x, temos de descer 3 no eixo dos y. Se avançarmos 2, descemos 6. 2, 4, 6. Se avançarmos 2, temos de descer 2, 4, 6. Esta reta ficará mais ou menos assim. Ficará mais ou menos assim. E, como podem ver, a solução deste sistema é o ponto de intersecção destas duas retas. O ponto de coordenadas x e y que satisfazem ambas as equações. Lembrem-se, a reta cor-de-rosa representa todos os pontos com coordenadas x e y que satisfazem esta equação. y menos x igual a 5. A reta verde representa todos os pontos com coordenadas x e y que satisfazem a primeira equação. A única combinação de x e y que satisfaz ambas é o seu ponto de intersecção. Determinámos-lo algebricamente, usando a substituição. Esse ponto é x igual a 0, y igual a 5. x igual a 0, este é o eixo dos x, y igual a 5. E já está. 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 E já está.